E aí galera, grande mestre Evandro Barbosa aqui e hoje nós vamos para o vigésimo primeiro episódio da série O Desafio de 800 a 2500 de rating no Chess.com O meu rating nesse momento é 1452 e pelo que nós vimos no último episódio do desafio Os meus adversários estão enfrentando dificuldades no meio-jogo Então muitas vezes na transição da abertura para o meio-jogo ou então em planos do meio-jogo Então eu vou tentar focar nesse episódio e nos próximos justamente nessa fase, no meio-jogo Então eu vou explicando sobre os planos típicos de cada uma das aberturas que eu usar E eu pretendo usar as aberturas que vocês deixarem aí nos comentários, beleza galera? Então bora começar aqui o nosso desafio Eu vou lançar já o desafio para encontrar algum adversário Desafio lançado, estamos esperando agora Vamos lá, vamos lá, vamos ver se já aparece alguém Agora sim, agora foi, então estou enfrentando um americano aqui de 1470 de rating Um rating bem próximo e eu vou usar a defesa índia do rei Ele jogou aqui um ataque torre, que é essa variante em que as brancas jogam com o bispo para G5 E eu vou jogar com C5 direto Então para quem utiliza índia do rei É interessante enfrentar essas variantes com o bispo F4 ou bispo C5 fazendo C5 Que muitas vezes o bispo pode fazer falta na defesa da ala da dama Bom, agora ele tomou de cavalo Então eu já não preciso me preocupar muito com o centro, né? Ele tinha um peão central, agora já não tem mais essa vantagem de espaço no centro Bom, ele perdeu um tempo voltando o cavalo para F3 Eu já vou jogar com D6 E virou uma estrutura muito semelhante à estrutura de uma siciliana dragão Na verdade é uma estrutura de siciliana dragão aqui Em que eu vou desenvolver agora minha torre para C8 Cavalo E5 era um lance bem interessante, na verdade Poderia ter jogado, eu vou jogar agora cavalo E5 Eu vou tocar já no peão de C4 Toco na dama Eu posso pegar o bispo de volta agora E continuar com essa ideia de pressionar o peão de C4 Bom, eu vou jogar aqui com D5 Porque eu crio um raio-x aqui no bispo de G5 Ameaço o cavalo por D3 Ele tirou o bispo, só que agora eu faço o cavalo por C4 Conseguindo ganhar um peão agora Ameacei o bispo de G5 É, ele acabou esquecendo Não viu na horizontal aqui Então eu vou tomar esse bispo em G5 Mas aqui eu já estava com o peão a mais E estava com a ameaça de cavalo por B2 também Então aqui ele já tinha uns problemas para resolver É, aqui ele acabou desconectando Eu acho que ele... É, agora vamos ter que esperar aí uns 20 segundos Eu acho que ele vai abandonar mesmo, não vai voltar Mas então, pessoal, para quem joga defesa índia do rei Opa, beleza, ele abandonou aqui Então vamos só voltar para entender melhor aqui essa posição Para quem joga defesa índia do rei Enfrenta esses sistemas como o ataque torre Que ele vai jogar com bispo G5 e E3 É legal criar contra-jogo no centro com C5 Que muitas vezes você pode pensar em jogar um dama B6 Porque esse bispo pode fazer falta na defesa da ala da dama Aqui eu acabei jogando C por D4 Porque eu queria jogar uma estrutura com peão dama isolado dele Caso ele tomasse de peão Mas ele tomou de cavalo E aí surgiu essa estrutura de dragão Em que eu acho que o preto já não tem nenhum problema Nessa posição é uma posição bem tranquila de jogar E ele acabou aqui pendurando, né? Ele esqueceu a peça Então aqui o problema dele foi na tática, né? Ele não viu aqui na horizontal E acabou esquecendo o bispo Vamos pra próxima, então Então já sabem, né galera? Chess tempo é uma maneira muito boa de melhorar essa visão tática, né? Pra não deixar as peças penduradas, fazer exercícios de tática Vou jogar um gambito da dama aqui, então Então eu tô jogando uma posição de um gambito da dama recusado Agora virou uma ragozinha Que é uma variante muito sólida nessas posições Só que geralmente toma de peão aqui, não de cavalo O problema de tomar de cavalo é que eu vou poder jogar E4 E assim ficar com centro Então geralmente toma de peão nessas posições Vamos ver como que ele vai jogar agora É, agora eu vou ganhar um tempo em cima do bispo Eu tava imaginando que ele fosse jogar C5 E agora, bom, tem um tema de dama A4 check Mas ele ainda tem cavalo C6 E se cavaler 5 Ah, mas dama A4 ele tem C6 também Mas eu posso jogar um dama A4 e dama A3 Eu vou jogar E4 aqui normal mesmo Mas dama A4 era uma ideia também Pegar o centro com o bispo D3 Ele vai quebrar agora com C5 Aí ele tem que fazer C5 nessa posição Bom, eu vou jogar aqui E5 Que eu já criei ameaça de bispo por H7 Temático sacrifício do bispo Provavelmente ele vai ter que jogar com H6 Ah, jogou F5 Beleza, ele evita ali o sacrifício Mas acaba criando algumas debilidades, né? Como o peão de E6, por exemplo Que é uma fraqueza agora Eu vou terminar meu desenvolvimento Vou rocar E ele tem esse problema estratégico Que é o peão de E6 Tem essa peça em defesa Eu tô de olho nessa peça também Bom, e agora Bispo G5 ele tem dama F7 Ah, bispo G5 é um lance interessante, hein? Porque aí dama F7 eu tenho cavalo E5 É, eu vou jogar bispo G5 aqui Pra ganhar uns tempos em cima da dama Agora cavalo E5 E quando dama E8 eu vou jogar com dama C2 Ameaçando o bispo por H7 E agora ele vai ter que enfraquecer de alguma maneira É, agora esse lance ele vai levar um bispo H7 check Rei H8 Eu tenho cavalo G6 E cavalo por F8 Já é uma ideia? Eu não sei se tem algum lance melhor Como bispo G6 Ele tem dama C8 ainda Bom, eu vou jogar aqui cavalo G6 check Que aí ele vai tomar em H7 Eu tomo em F8 Que aí dá um check duplo Rei G8 E agora se dama H7 re F8 Dama H8 Bom, eu vou tomar em D7 então Que dama H7 eu não tava conseguindo arrematar E aí vamos Ganhar uma qualidade, né? Ganhar uma qualidade aí nas complicações E agora eu posso voltar meu bispo Jogar com bispo D2 mesmo Já defendo o pinhão de C3 E deixo a coluna aberta Pra jogar a torre de F1 E pressionar agora o pinhão de E6 Que é a debilidade dele Dama D7 Eu vou atacar de novo ali E6 Que é a fraqueza E agora eu posso pensar em dobrar as torres Vou jogar a torre E2 Pra jogar a torre de AE1 E continuar batendo ali No pinhão de E6 Eu acho que em algum momento Ele vai ter que jogar um cavalo D5 Opa, ele tá querendo dar mate aqui, hein? Vamos jogar G3 Então, defendendo Ameaço bispo F4 Ameaço E6 novamente Se ele jogar cavalo D5 agora Não funciona Porque eu tenho C4 É, agora Vai ficar bem difícil pra ele encontrar um lance, né? Ele já tem esse problema Que ele tá com uma qualidade a menos E aí tá com as fraquezas Pra defender também É, aqui tá bem difícil dele jogar Não sei se ele vai continuar jogando Talvez ele faça o cavalo D5 D5 mesmo Algo nesse sentido Mas olha O problema dele ali É que Na abertura ele não jogou muito bem, né? Ele deixou eu ficar Ele deixou eu pegar o centro já E aí a posição ficou um pouco difícil Já já a gente vai revisar ali Mas eu acho que agora Depois de C4 Ele já não tem muitos lances Que se voltar o cavalo pra F6 Eu jogo bispo F4 E aí vai cair o peão de E6 Não tem muita alternativa aqui É, esse leva C5, né? Eu posso jogar C5 garfo agora Se tomar em D4 Aí eu tomo em B6 E aí tô com uma torre inteira a mais Jogar bispo E3 primeiro Porque eu troco o bispo E depois eu tomo em E6 E aí provavelmente Ele já vai abandonar, né? Ah, vou tomar aqui em E6 Aí Vou tomar em B6 E agora tomar em E6 Bom, e aí? É, bom Jogar Torre G6 aqui É Ele já abandonou aqui já Que tinha esse torre G6 Bom Vamos dar uma revisada nessa partida então Eu joguei aqui um gambito da dama Entrou numa posição do gambito da dama recusada Ele jogou a variante Ragozin Com o bispo pra B4 Uma variante bem interessante O Aronian joga essa variante, por exemplo É um grande especialista nela Mas as pretas devem tomar de peão Em D5 E buscar depois a ruptura C5 Pra criar contra-jogo Mas no momento que ele joga tomando de cavalo Ele permite que eu fique com o centro Aqui ele ainda poderia jogar C5 É Mas ele tomou de cavalo Perdeu tempos E novamente C5 Então vocês podem perceber Que pro preto criar contra-jogo Nesse tipo de posição As pretas devem fazer o C5 Pra atacar o centro Como ele não fez isso Eu já fiz E5 Ameaçando o bispo a H7 E daí eu já consegui uma vantagem bem grande aqui Que ele tá mal desenvolvido O cavalo em B8 A torre em A8 As peças coordenadas Já tem ameaças bem diretas Ali na ala do rei Aqui eu acho que se G6 Eu jogaria com o cavalo por G6 HG6 Bispo G6 E o ataque do branco é bem forte também Bom, vamos pra próxima aqui então Vamos pra mais uma partida Eu tô com 1469 de rating Eu jogo de pretas agora E eu vou jogar com Bom, vou jogar com o cavalo F6 primeiro E... E6 A minha ideia era jogar uma Ninso Índia Mas ele não fez C4 Então... Eu acho que ele vai jogar um sistema Cole Aqui É, ele vai jogar um sistema Cole Eu vou jogar uma... Como se fosse uma Índia da Dama Fianquetando aqui o bispo em B7 É uma estrutura que eu gosto bastante também Pra enfrentar esse... Esse tipo de sistema Sistema Cole Sistema London Então a minha ideia é Contra-atacar com C5 aqui no centro Mas geralmente as brancas jogam com C3 Agora aqui Quem vai ficar com vantagem de espaço no centro Sou eu Depois do lance D5 Bom, vou jogar cavalo BD7 A minha ideia já é jogar E5 aqui Ele permitiu Que eu já pego o centro Ele jogou muito passivo a abertura, né? Muito passivo mesmo É... B4 agora Eu tenho ideia de E4 Eu posso jogar um C4 Fechando também Bom, vou jogar dois C8 Porque se ele toma em C5 O peão de C3 Ele vira uma debilidade Esse peão ele fica atrasado Então olha Eu posso tomar de bispo agora Esse peão é um problema A não ser que ele faça C4, né? Ele ainda consegue Se livrar desse peão Nossa, eu dei a chance dele jogar C4 aqui Porque o meu bispo ficou no ar Se bem que C4 eu tomaria de peão, né? Mas agora D3 Mas aí eu faço C4 garfo, né? E4 garfo E aí caiu a peça Galera, ficar de olho na tática aí, hein? Galera que tá nessa faixa de rating Tem que ficar de olho na tática Teve aquela partida que caiu uma peça, né? Na horizontal lá Ficou o bispo em G5 Agora esse garfo Então tem que ficar muito atento Às ameaças do adversário Eu vou jogar aqui D4 já Ameaçando o cavalo F3 E D4 por H2 Daí ele jogou G3 Eu vou jogar D4 A minha ameaça é jogar, por exemplo Um cavalo G4 Bom, e agora ele jogou com F4 Se eu tomar em G3 Eu posso jogar cavalo G4 também Não tem um arremate aqui Poderia ter, né? Cavalo G3 HG Bom, vou jogar cavalo G4 aqui mesmo Ele vai tomar Eu tomo de dama Bom, temos peça a mais aí Tudo bem que não tem Opa, ele deixou passar o cavalo E3 aqui, né? Cavalo E3 duplo Tática de novo E agora Bom, cai bastante material, né? Eu vou tomar em F1 Não tô vendo nada Mais direto Tomar em F1 E... Bom, eu vou jogar aqui um bispo C7 Com a ideia de jogar bispo B6 Que aí tem mais ameaças pra ele resolver Ele colocou a dama na cara do meu bispo Vai levar o bispo B6 aqui Cravando a dama É, aí, aí Agora ele vai... Agora ele vai abandonar, né? Então, ó, essa partida aqui Ele jogou muito passivo na abertura Né? Que ele jogou esse sistema cole Com E3 Bispo E2 Mas jogou muito passivo Os lances como A3, né? Me deu o centro Eu consegui desenvolver as peças rapidamente E já pegar a iniciativa Né? No momento que eu faço aqui o E5 pra E4 Eu já tô com a iniciativa Então ficou com o espião fraco Agora em C3 também E depois O erro decisivo aqui Né? O E4 É... Ele levou esse garfo E aí já... Já caiu uma peça E aí já não tem mais o que fazer, né? Galera, então Olha só No episódio de hoje É... Galera Cometeu erros relacionados à tática Então teve aquela peça no ar O Bispo em G5 Teve esse garfo aqui também E na outra partida A segunda partida Que foi aquele gambito da dama Recusado Aquela variante Ragozin O meu adversário não tava É... Muito... Ele não conhecia muito bem os planos ali da variante Então ele já começou tomando de cavalo E ele nunca fez o C5 Pra criar contra-jogo no centro Então... É... Já tá mais relacionado Aquilo que eu falei da transição Da abertura Pro meio-jogo Entendeu? Os planos do meio-jogo Então... Pra quem tá com esse tipo de dificuldade Também do meio-jogo É interessante buscar partidas de referências De referência Nas aberturas que você joga Tá? Então se você também joga uma Ragozin Por exemplo Você pode buscar alguma partida do Arunian Jogando a Ragozin Que é um especialista nessa variante E aí você vai começando a entender melhor Sobre o meio-jogo Beleza? Galera, então é isso aí Esse é o nosso vigésimo primeiro episódio Do desafio de 800 a 2.500 No chess.com Espero que vocês tenham aprendido mais com esse episódio Vamos encerrando por aqui E até o próximo Tchau 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 Tchau